Bom pessoal, o nome da feira é Primavera dos Livros, aqui no Museu da República, no Palácio do Catete, até domingo, dia 30 ou 31, sei lá, de setembro. Vai ter vários eventos aqui. E só pra ir, zamba, eu chute. Música Música Valeu pessoal, estou feliz Valeu, abraço, tchau